Olha a sombradela, olha a sombradela, olha o tamanho da casa que ela precisa, é uma beleza, uma máquina, ela bateu a cabeça ali, olha lá, ela é bela, olha a mãe da linda, olha o tamanho da linda, olha a vó, olha a banda, olha a banda, olha a briga, olha só